meu amorzinho lindo do mundo tudo bem amorzinha então eu tô bem graças a deus mais um dia de maquiagem mais um dia e com makes e hoje a nossa marca vai ser com produtos da abelha rainha que a gente ama vocês amam muito a abelha rainha eu também gosto muito aqui no canal a playlist da abelha rainha muito bem visitada e quero aproveitar agradecer vocês é por assistir os vídeos aqui no canal e vão fazer uma make aí que dá tanto pra você usar no natal quanto no novo meio que mais elaboradinha também tá bom amanhã já não vem com a make mais simplesinha então se vocês gostam de maquiagem se você gosta de tutoriais de maquiagem já deixa o like se inscreve aqui que ainda temos o dia de amanhã também teremos uma make pro verão uma make pra aproveitar a vibe aquele almocinho de ano novo sabe então se inscreve já fica por aqui porque amanhã tem mais tá bom vamos começar então vou prender minha franja prendi o cabelo com esses com essas joias lindas aqui ó quem me deu foi a cintia maravilhosa tinha muitos marcas ela que me deu essa joia olha que brinco lindo gente o colorzinho não o colorzinho um negocinho assim que é meu mesmo mas esse daqui foi assim que me deu bom vamos começar aplicando o primer que eu amo da abelha que é esse daqui ó aquele líquidozinho ó primer fix muito bom muito bom inclusive tô pra fazer um vídeo em comparação com ele sempre esqueça precisa montar no papel igual eu faço aqui ó porque ele é muito top vou aplicar ele a minha pele já tá cuidada tá lavei danifiquei passei creme creme de óleos tá bom inclusive foi da abelha rainha também que eu usei vou espirrar aqui aqui o nosso trabalhador maravilhoso nossa esse fixador tem um cheirinho tão gostoso né eu amo cheirinho dele é muito bom ele fixa mesmo fixa de verdade é pra você passar antes e passar depois da make também ontem né aquela maquiagem super elaborada o ed me mandou no whatsapp né ele tava assistindo meu vídeo gente dele assistindo meu vídeo aí ele botou assim aonde você foi com essa maquiagem pra falar em lugar nenhum eu gravei depois de lavar o rosto gente fazer o que acontece a gente tá aqui pra isso pronto secou aqui o primer e vamos passar hoje como é uma make que eu quero fazer aqui pra vocês poderem usar o do natal ou ano novo é eu vou estar usando antes da base aquele iluminador ó aquela base iluminadora lembra dela olha eu ainda tenho ela porque ela rende muito então eu quero passar ela antes da base da abelha tá então eu vou colocar aqui alguns pumps faz tempo que eu não uso ela gente mas eu gosto dela viu eu gosto dela pra passar assim antes da base quando a festa essas coisas né pegar um pincel e pincel e já preciso lavar meus pincéis de novo ó aí ela vai deixar um fundinho mais glow sabe um fundinho mais iluminado na base a gente gosta a gente quer brilhar nesse final de ano entendeu tô olhando lá pra trás porque lá atrás tem um espelho tá vendo que ela dá um brilhinho ó não é uma coisa exagerada eu gosto muito ainda tem no catálogo deles uma coisa muito sutil vou usar muito esse final de ano muito 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 esse final de ano quero brilhar você acredita que o ano passado no natal gente eu fiquei em casa sozinha você acredita fiquei mas esse ano eu falei nada você acha que eu vou ficar sozinha nesse natal nada olha só como é que ficou a pele meio iluminada meio glow mas nada exagerado gosto assim eu poderia muito bem ir assim gente eu iria passava o blush eu iria e a base da abelha rainha vai ser a base HD que é a base que eu gosto né tem outras bases também abelha mas essa daqui é a que eu mais gosto inclusive teve uma época que parecia que ela tinha mudado a fórmula tava mais claro na minha pele mais esquisita sabe ó vou colocar assim pinguinhas assim ai linda vocês são muito lindas cara não aguento vocês eu vim com o pincel aqui ó dando batidinhas essa base é boa né ela é bem consistente vou pegar o espelho aqui gente eu acho que vou pegar a esponjinha deixa eu me descer aqui a esponjinha essa base ela tá tão consistente o pincel tá pegando sabe agora que a esponjinha úmida fica melhor tá vendo que ela tá bem consistente ó ué gente ué mas eu reparei isso nessa base sabia assim que a gente compra ela fica um pouco molinha e depois que a gente vai usando ela vai ela vai endurecendo vocês também acontece isso vocês que tem aí a base da abelha a base aplicadinha espalhadinha agurizinha olha só e agora vamos para o corretivo eu tenho três corretivo aqui na verdade tem uma paleta da abelha rainha ó que é aquele quartetinho de corretivo tem um corretivo líquido que eu também gosto bastante dele ele tá todo melado que eu uso bastante e tenho esse daqui ó em potinho ó que eu também adoro eu acho que vou usar aqui a paletinha embora eu acho que ela é muito ela é bem consistente sabe esse corretivo ó vou usar esse mais clarinho aqui dá uma iluminada virada deixa eu espirrar um pouquinho de fixador olha eu inventando moda espirrei um pouquinho de fixador para ver se amolece um pouquinho já que pode fazer isso? ó vou dar uma iluminadinha aqui embaixo aqui aqui pronto aí eu vou voltar com a esponjinha para esfumar esse corretivo aqui né que a gente passou ó batidinhas ele é bem consistente também esse corretivo aqui a esponjinha úmida ela ajuda né a dar uma amolecidinha aqui tá mais amolecido porque eu umedeci né iluminada bem bonitinha com o quarteto de corretivo da abelha rainha não temos pó solto abelha rainha ainda não fez pó solto então eu vou usar um que eu tenho aqui para colocar aqui embaixo dos olhos já volto minha amiga esse pózinho que eu uso vocês sempre me perguntam ele eu comprei no aliexpress comprei na loja da china é esse pózinho aqui de banana ó tá vendo? eu comprei ele gente já tem uns dois anos e olha eu ainda tenho bastante dele ele rende muito tá? então ele não é de marca nenhuma ele é da china mesmo lá do aliexpress tá bom? mas aqui no brasil tem um monte já de um monte de marca deus cadê o cotonete? e vamos para o nosso olho vamos para o nosso olho acho que vou passar um pó aqui antes ó o pó da shiny colors eu confesso que esse pó eu acho ele meio acinzentado sabe? ó tá vendo? eu não curto tanto ele não mas ele é tão fininho que ele quase nem aparece ó vou colocar aqui nessas partes aqui que tá sem o pó claro eu tenho contorno escuro mas eu não gosto de passar contorno gente porque o meu rosto ali já é fino se eu passo um contorno ele vai ficar mais fino ainda eu não gosto de ficar passando esses contornos não vamos limpar a sobrancelha lembra? tirar todo ó nós vamos tá arrumando ela com aquele duo maravilhoso de sobrancelha que a gente tá amando e vamos para o nosso duo olha que maravilhoso duo da shiny colors também ó velha rainha hoje eu tô querendo hoje eu tô querendo dar uma umedecer um pouquinho o pincel se eu achar o pincel aqui né vou umedecer com fixador um pouquinho aqui o pincel vai ficar mais pigmentado a sombra ainda a sombra ou com o duo vou pegar o de baixo primeiro ó tá vendo que ele fica muito mais pigmentado ó vou terminar aqui tá? já pronto amigas olha só que bonito ai gente eu tô apaixonada nesse duo tô apaixonada nesse duo da shiny color sério tô apaixonada nele ele tem uma pigmentação muito boa sabe? ai a gente umedece ainda o o pincel ele fica melhor ainda tá bom agora eu vou voltar na palitinha lá esse aqui de contorno vou pegar aquele mesmo corretivo que eu usei e vou dar uma arrumada aqui na minha sobrancelha vou passar aqui pra dar uma arrumadinha lembra? a contornar e depois vem esfumando com o dedo mesmo a gente vem aqui com o dedo ó sim minha amiga sim minha amiga linda e vamos para a nossa sombra vamos para a sombra vamos para os nossos olhos ó tem duas paletinhas aqui que eu quero usar hoje tem a paletinha dia que eu amo essa paleta e tem a paletinha glam ó temos duas paletas hoje pra ser usada duas paletas maravilhosas que eu amo demais eu vou começar dessa daqui eu quero usar esse marronzinho aqui tá? pra dar aquela aprofundada que vocês já sabem aquela aprofundada no olhar que eu acho importante eu acho que fica bonito acho que fica diferente sabe? essa paleta é muito pigmentada então tem que tomar cuidado com ela ó mas eu não quero nada tão tão forte assim sabe? eu quero uma sombrinha um fundinho mais é marronzinho mas bem leve assim entendeu? ó eu coloquei um pouquinho só e eu dei pra fazer o côncavo todo ó um pouquinho só que você pega porque ela é muito pigmentada ela é muito essa paleta ó esses quartetinhos da abelha é a coisa mais linda né gente nossa a abelha rainha demorou pra vir com um quarteto de sombra mas quando veio arrasaram fundinho bonito que fica não fica menina? vale! essa paletinha ainda dessa dia eu vou pegar esse clarinho aqui ó pra colocar na sobrancelha ele é opaco 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 e eu amo colocar coisa opaca embaixo da sobrancelha fica muito bonitinho e colocar aqui ó primeiro vem aplicando assim ó assim ó aí depois você vem com a mão bem leve esfumando aqui embaixo não fica muito mais bonito a sombra opaca? fica volta com o pincel sempre pegar produto gordinho e vem aqui embaixo ó só pra tirar fazer um degradeiro ó mas sem chegar lá em cima né assim ó eu já sairia assim só assim já sairia porque é muito bonitinho né deixa eu colocar mais aqui que o outro lado pra ficar mais claro que aqui já deu né ok agora o que que nós vamos fazer eu vou pegar esse daqui ó escurinho aqui presta atenção esse gordinho assim ó e vou colocar aqui no final mas é difícil vou colocar um pouquinho aqui no final ó trazer um pouquinho aqui não vou subir com essa sombra fica só aqui mesmo tá vendo ó aqui vou aqui no côncavo ó sim e aqui também no canto sim hoje vai ter sombra escurinha aqui no canto ó ó assim desse jeito aqui tá vendo que ficou um meio vazio o que que nós vamos fazer nesse meio vamos colocar um pouquinho de corretivo ele mesmo corretivo da paletinha que a gente usou na sobrancelha que a gente usou aqui embaixo pegar um pincelzinho pegar esse daqui da Vult ó assim e vamos dar uma clareada nesse meio aqui com corretivo para depois a gente vir com a sombra por cima fazer assim ó tá vendo sobe até aqui ó até esse buraco aqui ó e aí você vai arrumando e aí você vai arrumando assim tá vendo aí nós vamos vir com essa sombra linda aqui ó aquela sombra mais cintilante da paletinha Glam e vamos colocar nesse meio aqui em cima do corretivo tá ele vai ele vai pigmentar muito mais em cima desse corretivo aqui então a gente vem com ele pega uma quantidade ai meu Deus pega uma quantidade boa coloca aqui no pincel ó e vem aplicando aqui ó assim por cima ó tá vendo assim ó aí depois você pode vir dando uma esfumadinha aqui do lado ó pra poder fazer o degradê eu queria que essa sombra fosse mais dourada essa da Glam eu vou tentar espalhar aqui com o dedo um pouquinho também pra ver se ele brilha mais assim ó tá aí eu vou pegar um pincel vou fazer isso com vocês primeiro depois eu faço outro sozinha vou pegar um pincel de esfumar não é tão gordão mas não é tão fininho vou voltar com aquele marronzinho que eu fiz o côncavo ah nossa que eu vou pegar ele de baixo vou pegar esse daqui ó que é mais clarinho e vou esfumar aqui ó tirar essa marcação aqui ó tá vendo que tá a marcação bem aqui ó vou tirar esfumando o segredo gente na vida pro molho bonito é esfumar esfuma como se não houvesse amanhã meu filho esfuma, esfuma, esfuma quando você achar que tá bom você esfuma mais um pouco muito simples vai subindo um pouquinho só tá vendo ó aí fica bem suave o côncavo não fica pesadão com o olho muito suave bonito suave né vou voltar com aquele escurinho que a gente colocou aqui ó vamos dar mais uma reforçada aqui e aqui aí vem com o pincel de novo médio aquela mesma coisinha mais clarinha ó e tirar a marcação bem de leve assim ó com a mão bem levezinha Oi gente vocês tão conseguindo aprender alguma coisa? comenta aí pra mim se vocês tão conseguindo aprender as coisas que eu falo que eu sou meio confusa na hora de falar então você precisa me alertar se eu tô falando certo as coisas ó assim tá e aí o que a gente pode fazer nesse côncavo mas muito leve porque se a gente pesar ele vai perder todo o brilho né pegar essa cor aqui mais intensa com um pincel um pincel gordinho também ó mas sem ser chanfrado tá vendo e pega só um pouquinho de nada assim ó de nada e põe aqui ó no côncavo no côncavo não esse osso ali em cima sabe ó e esfuma é só pra dar um um arzinho assim mais coralzinho sabe ó bem pouquinho mesmo assim a gente não quer um olhão vermelho a gente só quer um coralzinho assim em cima viu ó assim só isso eu vou até voltar com a cor clara da paletinha dia vou reforçar aqui ó eu vou misturar com a de baixo pra esfumar com a de baixo a gente aqui tá aprendendo juntas tá a gente tá aprendendo juntas a gente é amiga nessas horas também olha aqui quiser dar uma reforçada na uma reforçadinha no meio no iluminado vem com o dedo mesmo assim ó é que ele não é tão claro né no meu tom de pele ele não realça tanto mas se você quer clarinha vai ficar muito bonito ó em mim ele fica meio que um bronze tá vendo mas ficou bonito também gostei também ó tá vamos tirar esse sombra aqui esse pó aqui de baixo peraí hoje na linha da água eu vou querer uma cor mais clarinha como não tenho na abelha rainha nenhum lápis claro eu vou usar o que eu tenho aqui tá bom assim ó aí nós vamos voltar com a primeira sombrinha que a gente usou da paleta dia esse tomzinho mais escuro ó vamos tá passando aqui embaixo gente a linha da água lembra que eu fiz isso pra vocês lembra sim ó vou pegar um pincel vou pegar a corzinha mais escura e vamos passar aqui embaixo ó tá caiu um pouquinho aqui mas não tem problema não depois a gente limpa ó tem uma aplicação assim desse jeito tá vendo e vamos voltar com a sombra aquela sombrinha aquela sombrinha mais vermelhinha sabe essa daqui ó ou podia ser com essa daqui também ó com essa ou com essa como já passei uma sombra escura então eu vim com essa daqui aqui embaixo ó esfumando os dois ó com a mão bem leve aí já vem esfumando ó bem esfuma bem vai esfumando juntando com aqui em cima ó pode colocar lápis preto também na linha d'água se vocês quiserem no olho ai eu não gosto eu gosto de lápis preto pode colocar também vai ficar bem poderoso assim esse cantinho aqui acho que eu vou colocar um pouquinho um pouquinho do branquinho que eu coloquei na sombrancelha acho que eu vou colocar aqui ó só um pouquinho tá vendo ó assim e rímel ou cílios postiços também vai ficar muito bonito se você botar um cílios postiços tá como tem muitas meninas aqui no canal que ainda não sabem colocar cílios postiços eu gosto de vim aqui mais com rímel porque rímel todo mundo tem né máscara de cílios todo mundo tem todo mundo vai usar eu também não tenho o da abelha rainha mas rímel o rímel da abelha secou acabou então eu vou usar outro aqui tá preciso gente comprar um outro rímel da abelha vou passar o rímel aqui e já vou tá vendo dá muita diferença né quando a gente coloca máscara de cílios tá muito bonitinho eu amo vocês acreditam que antes eu não usava rímel gente? não, eu não colocava rímel aí meus amigos falavam como assim você não usa rímel? mas é porque eu não sabia né eu chorava borrava tudo quando eu era adolescente ó embaixo também se passa rímel tá querida você que não passa rímel embaixo comece a passar porque se passa gente eu digo que é muito fácil né é muito fácil ontem eu postei aquela make super elaborada e essa daqui vocês fazem assim de boa aquela lá também treinando sai porque ela é muito fácil a diferença é que o iluminado só vai no meio né e vai opaco aqui opaco aqui e iluminado no meio então é muito fácil pra vocês fazerem no novo no natal vou fazer o outro olho e depois eu volto aqui com vocês pra gente terminar com blush e batom tá bom amor? já volto pronto amores olha terminei o olho deu uma borradinha aqui ó mas eu vou esperar secar pra passar o cotonete já expliquei isso pra vocês quando borrar de rímel não passa o dedo não passa nada espera secar vem com o cotonete ó limpe mas olha só que olho bonitinho gente bonitinho fácil pra qualquer ocasião eu acho que você vai ir pra qualquer ocasião festa fica até aniversário pra país ó agora vamos para o nosso blush vou usar um que eu tenho aqui tá todo bagaçado olha só vou mostrar pra vocês como é a situação dele ó por quê? porque eu acho essa embalagem muito fraca ai gente o blush é maravilhoso mas as embalagens são muito fracas olha só olha a situação do meu blush cara ai que tristeza e eu amo eu amo esse blush amo amo demais ele esse daqui se eu não me engano é um mosaico ó passar ele ele é muito bonito ele tem umas películas sabe ó ele fica tão bonitinho pena que tá todo bagaçado ó vou colocar bastante pra vocês conseguirem ver vou colocar um pouquinho mais de rímel aqui embaixo ó gente eu gostei dessa make achei ela tão bonita eu tô gostando dessa semana do de maquiagem estão gostando? eu tô adorando nem eu sabia que eu sabia fazer essas makes ó dei uma caprichada ai no blush pra vocês conseguirem bem melhor ó tá aqui no nariz também ai eu tenho iluminador da abelha mas ele também bagaçou tudo não sei onde que tá não acho que eu sei sim vou dar uma olhadinha ali ó colocar um pouquinho aqui embaixo também ó tá vendo? que lindo! vamos para o batom vamos usar dois batões hoje dois escolhi dois daquela linha embalagem preta escrito AR ó esses dois aqui vou começar com o mais escuro passando o mais escurinho a gente pegar o espelho fica difícil fazer isso um degradê ó vou pegar o mais escuro a pontinha aqui ó e a gente vai colocando assim ó fazendo o contorno da boca, entendeu? assim e agora eu venho com o mais claro ó outro esse escuro é o vinho duquesa e o mais claro é o diva tá? aí a gente vem com o diva aqui no centro ó eles são mate ó tá vendo? fica lindo, fica um degradê muito bonitinho ó assim olha que bonito eu tô amando fazer essas coisas, gente tá misturando o batom? fica bonito, não fica? e ó, combinou com a nossa maquiagem nosso olho vou limpar aqui ó ó sai tudo ó tá vendo? ó, você passa o cotonete ele sai tudo tudo, 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 tudo e é isso gente a maquiagem nossa, eu gostei dessa vocês gostaram dessa também? comenta aí o que vocês acharam dessa make muito fácil pra qualquer ocasião que vocês quiserem olha aqui o brilhinho no olho no centro só queria que brilhasse um pouquinho mais só que tá bom né? tá um olho aí bem coringa um olho que dá pra qualquer tipo de ocasião qualquer festa não é verdade, minha amiga? aí a gente vem e borrifa mais um pouquinho no fixador secar ó aqui veio muito olha que bonito gente essa pele que ficou ficou bonita essa pele? eu amei essa maquiagem ficou muito bonita comentem gente comentem muito olha aqui embaixo se vocês tem esses produtos se vocês também usam bastante qual desses produtos que eu usei aqui que vocês gostam mais tá? comenta bastante aí porque eu amo interagir com vocês amo responder amo conversar ó já secou aqui onde tinha ido muito não mexe tá? quando for muito assim num lugar só vem só abanando aqui até ele secar com paciência que ó ficou linda a make ó e é isso meu amor se vocês gostaram não esquece de avaliar pra mim deixar assim ó muito, 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 muitos likes tá bom? e também comenta aqui embaixo como eu já falei e se inscreve aqui no canal se inscreve aqui porque eu sempre to vendo com makers e com produtos específicos marcas específicas então quando você deixa sugestões de marcas de produtos sempre tento comprar ter aqueles produtos trazer conteúdo pra vocês tá? se inscreve aqui no canal pra você ficar de olho no vídeo de amanhã que amanhã o vídeo é muito vibe pra Ana até uma vibe férias tá bom? se inscreve e fica aqui com a gente tá? siga lá também no instagram vai lá no instagram pra gente conversar mais pelos directs eu sempre procuro responder todos vocês com muito carinho então vai lá me segue no instagram também tá bom? espero vocês por lá um beijo meu amorzinho no seu coração lindo da vida toda que eu amo a gente se encontra aqui amanhã amanhã ainda temos maquiagens aqui no canal tá bom? te espero aqui um beijão e até lá tá bom?